Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos ao Maximum Override, o objetivo desse jogo é matar os agentes do... Nib, Man in Black, eu chamei eles de Man in Black, porque a gente é alienígena e estamos controlando pessoas e veículos humanos e temos que matar esses caras de chapéu e óculos, então é... O objetivo é esse, cara, matar Man in Black, vamos matar Man in Black, vamos matar Man in Black, beleza, tem um monte de Man in Black esconde dentro do prédio, falou Man in Black, dentro do prédio. Bom, tem um cara por aqui, vamos controlar esse carro, vamos controlar... Temos dois minutos para terminar, galera. Braço, boneiro. Dois minutos e pouco para terminar com o nosso objetivo de matar a 15 Man in Black. Vamos aí. Não corre, cara, tu vai morrer. Beleza, beleza, beleza. Temos um monte de outros ali, estou vendo outros. Mas o meu carro já está morrendo. Vamos explodir nele, explodir nele, beleza, beleza. Cadê o próximo? Cadê, 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 cadê? Cadê os Man in Black? Temos que detectar eles, galera. Senão a gente vai ficar rodando, 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 sem. Ok, então tem um ali. Pra quê? Nossa senhora. Dá pra controlar esse helicóptero não. Nossa, que, que lixo de helicóptero. Esse nada é o topo de tronça, cara. Outro fugiu mesmo, cara. Cadê, cadê? Oito. Faltam muitos, hein. Cadê o resto, cara? Socorro! O tempo está passando, volta um minuto. Cadê todos eles? Olha lá, olha lá, tem um aqui. Ah, né. Contra... Nossa. Que derrota. Vamos buscar. Morre a destruição, galera. Morre a gente do MiiB. Matou tudo menos a gente do MiiB, cara. Morreu, 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 morreu. Cadê o resto? Ei! Não. Hoje não. Não dá. Como assim, cara? Ah... Não consegui, galera. Não consegui. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos usar a estratégia dessa vez. Estratégia. Estratégia. Uma estratégia rápida. Tem um ali. Vamos lá. Monster track. Monster track aqui. Monster track. Morre logo, cara. Morre logo. Os caras no trecho aqui. Vamos lá. Mortei dois de uma vez. Boa. Pegar o carro de estacionamento aqui. Para matar esse maluco aqui. Opa, morreu. Tem outro ali. Caraca, cara. Que explosão, velho. Morre logo, velho. Morre logo, cara. Meu Deus. Os caras no morrem. Estou destruindo tudo, velho. Caramba, velho. O cara está construindo tudo. Olha isso, olha isso. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vou aproveitar. Matar dois. Porque o cara estava aqui no prédio que eu vi. O cara estava aqui no prédio que eu vi. Seis. Só seis até agora, velho. Me ligou seu ruim para pilotar, hein. Eu já pilotei coisas, mas isso aqui, não tem jeito. Ah, cara. Olha a cagada que eu mato a escada. Vou matar esse maluco aqui. O cara está fugindo, velho. Morreu. 46 segundos. Pegou a cagou. Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Olha lá, olha lá. Dentro do prédio aqui. Aqui é o cara da polícia. O que você está fazendo, carro? Onde não tem mais um ali. Tem mais um ali. Não vai dar, não vai dar. Faltam cinco, galera. Que loucura, velho. Que difícil esse jogo. Porra! Jandolé aqui, velho. Ah, derrota. Derrota! Restart. Temos que ser muito rápidos. Muito rápidos, não podemos perder tempo. Cadê eles? Cadê eles? De onde? Não foge. Eu não tenho tempo para você fugir, cara. Você atravessa tudo. Atravessa tudo e deixa lá. Morreu. Morreu, cowboy. Morreu. Morreu, playboy. Olha aí, cara. Morreu. Morreu, morreu. Boa, boa. Estamos bem até agora. Estamos bem. Vai rasgando, vai rasgando. Fica olhando os peregrinos também. Tem um monte de ele. Tem um monte de ele. O que, o que, o que? Abraçou? Não abraçou? Não contou? Cinco? Como assim cinco agora? E aí, maluco. Corre, maluco. Vamos matar o outro aqui. Vamos matar o outro. O que é isso, velho? O que é isso? Mostra o treco, mostra o treco. Olha lá, tem três aqui. Não olhei, não olhei. Olha, tem um tanque aqui, velho. Vira carro. Cai, prédio, cai, prédio. Vai, prédio, cai. Mais dois da ponte. Morreu o outro lá? Morreu? Não morreu, cara. Não morreu. Tem dois fugindo ali. Toma ele. Seu que morreu. Seu que morreu, bota um aqui. Morreu também. Cadê o último? Cadê o último, galera? Nossa, não me trola. Último nada, faltam três. Noooossss. Que difícil esse jogo, velho. Cadê eles? Cadê eles? O problema é cadê eles? Ó. Ó. O tanque não atira, não? Atira sim. Vou direto pegar o tanque. Vou destruir tudo agora. Eu vou destruir tudo no tanque, velho. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Mudou? Mudou, cara? Só tem tanque nesse mapa. Ó a derrota. Ele é um tanque, velho. Vou colocar o... Vou colocar o rápido aqui. Destruir o carro. O cara não morreu. Pode não. Vocês ficam se escondendo igual malucos aí, cara? Cadê aquele carro? Cadê? 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 Ele é um helicóptero de guerra, mas não adianta muito não. Não é pilotável esse negócio aqui? Ó, tem dois aqui. Esse aqui já era, velho. Esse aqui com velocidade que eu cheguei nele, já era. Toma aí. Não. Não. Pode eliminar, pode eliminar. Vamos na bolinha, vamos na bolinha mesmo. Que loucura, velho. Ah, errei ele. Nossa, eles vão, olhei, gol. Nossa, eles vão, olhei, gol. Acabem com a cidade, velho. Acabem com a cidade, velho. Onde não. O que aconteceu, cara? Ele deu um veículo. Ele deu um veículo. Eu vi que tinha alguém aqui. Conta um, cara. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Bota ele. Bota ele. Bota ele. Botei. Conta ou não conta? Matei. Matei, galera. Matei. Esse aqui foi o primeiro mapa. Próximo mapa vai ser... Cadê? Esse aqui complete, né? Vai ser esse aqui. É. Vai ser esse aqui. E se você gostou, quer ver mais do Maximum Override, não se esqueça de deixar seu like, adicionar sua voz e deixar um comentário. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.